Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Esse projeto é o Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Eles estão abraçando bastante o projeto. Eles gostaram bastante de participar das atividades. A gente conseguiu com a nossa professora ir lá e pagar um alvará para a gente. Ou seja, o Senac foi lá e falou com a prefeitura, ou seja, o GEP. Daí a gente conseguiu esse alvará, porque a gente não pode fazer nada sem ter esse alvará da nossa locadora. Ou senão não vai ter permissão e pode bater com segurança e levar tudo. Então a gente foi lá à prefeitura e pediu um alvará só para o dia de hoje. Ecobrinquedos. Ecobrinquedos. Aqui é a nossa lojinha. Aqui tem o vai e vem, jogo da velha, máscaras e boliche. E aqui é a que jogar e acertar ali. Então a lojinha, né, iniciou com uma entrevista, né, para que eles entendessem sobre os brinquedos, sobre a vontade das outras crianças brincarem. Então assim, é maravilhoso porque eles, é bem interdisciplinar, né. Mocadora é divertida, é tudo de bom. Carol, o que é por apenas um real? Que a gente dança, que a gente não se cansa. Que sempre dança, a gente brinca. Cheio de irmão. Música Música Música